A esperança está morrendo e você vivendo na ilusão Achando que a grade da mansão vai te livrar do caixão Que a blindade do seu carro vai segurar o tiro E que o cu do seu filho vai tá fora de risco É isso aí, desperdício é dar incentivo Pro moleque faminto meter latrocínio Vai na TV e mostra quanto custa o seu perigo E que portanto por mês você tá livre de bandido E como passe de mágica tem corpo no chão O caixão de mais um irmão que falhou na missão Vingança, eu vou ter contêndio pra quem morreu na guerra E o troféu vai pro porto, soldado que te enterra Lágrimas de sangue, tegraus de cadáver Pódio pra gambé que explode em seu caráter Eu vou mostrar pra você como aqui é feita a justiça Poder encontrar sua filha decapitada e prendendo a carnita Pra quem vive nesse inferno a esperança já tá morta Morta, morta Enquanto houver motivo vai ter tiro e a sociedade tremendo com sequestro homicídio Não é justificando a ação do ladrão É que pressão, depressão gera desilusão e cação Reflexão é questão de se pôr, morô A isso ofereceu eu represento a sua dor Pra curtir o corro o risco até desço ao inferno Pra vingar teu sangue não te vê no necrotério Mas até quando eu vou ter que rimar? Até que ponto pra te chegar? A ira do inocente ao ter que olhar A própria filha na esquina se vê dando pros cinco contos Pra ver se alivia um terço do seu confronto Com reflexo do espelho ao se sentir menos homem Tem que ver sua derrota na sua família passando fome Pra quem vive nesse inferno a esperança já tá morta Morta, morta Enquanto houver motivo vai ter tiro e a sociedade tremendo com sequestro homicídio Pra quem vive nesse inferno a esperança já tá morta Morta, morta Enquanto houver motivo vai ter tiro e a sociedade tremendo com sequestro homicídio O barraco do tio foi soterrado Questão de segundos, caralho, tá tudo acabado Quarenta anos de luta pro saque aí Quem vai chorar? Mas se ele se revoltar vai ter uma pá pra julgar Esperança já era, seu sonho tá condenado É arriscado morrer de infarto ou no suicídio revoltado Só até aqui é Brasil e o sangue pobre não comove É ponto da porra do hipope, alívio pra classe nobre A ira que vira, revira a periferia É a mesma que tira a vida da sua família Fome, miséria, solidão te castiga Te joga, te sola, te maltrata e humilha Alma ferida por overdose de revolta E a porra de um país que negocila e fecha as portas Aí tem uns bagulho que não dá Vai entender? Fórmula 1, carnaval, futebol, tô dessa porra Porque guerra é guerra, demonia que é a causa Se faz perder a calma, perder a própria alma Trama, tortura, mente confusa Cheia de problemas que te leva à loucura O caralho dispara e mostra pra sociedade que aqui é justiça feita a bala Pra quem vive nesse inferno a esperança já tá morta Morta, morta E quanto houver motivo Vai ter tiro e a sociedade tremendo com sequestro e homicídio